Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Cara, chegou o fim da série Obi-Wan Kenobi Essa super experiência de 5 semanas Que foram 2 episódios na primeira semana Que não mudaram muita coisa do universo de Star Wars Mas com certeza mudou a relação de muita gente Com alguns personagens de Star Wars Cara, foi poético Foi artisticamente bem feito Houve conexões ali de episódio 4 Do que aconteceu com a Leia O que o Luke sabe Do desenvolvimento, né? De muita gente O tio Owen, o que ele viveu Porque a gente começa a temporada Ah, tadinho! Eu fiquei com muita dó dele O bichinho sofreu, viu? A gente começa a temporada meio que pegando um pouco no pé dele Mas a gente entende qual é a posição dele no final Então a gente fica muito mais entregue à história do episódio 4 Não fica tão fora da data assim Não, ai, eu acho que é meio que um parênteses ali Entre dois momentos da história de Star Wars Que todo mundo já conhecia E eu sei que pra algumas pessoas Falar de emoções, sentimentos, pensamentos Anseios, medos, vontades, né? Objetivos Parece bobo quando você fala de uma história Que inicialmente é sobre uma grande guerra As pessoas querem ver briga Querem ver morte Por mais que isso pareça muito bizarro Falar, mas as pessoas querem ver isso acontecer em Star Wars Elas querem perdas Elas querem Dark Side versus Light Side Elas querem ver isso acontecer de uma forma extrema Com coisas da galáxia sendo impactadas o tempo todo, né? Essa série não trouxe isso Essa série falou assim Entre essas duas pessoas Que têm uma relação muito antiga E esses dois momentos da história Em que eles protagonizaram coisas muito relevantes Eles sofreram isso aqui E é essa lupa que foi colocada no sofrimento A gente conhece dois Obi-Wans E dois Anakins Sim A gente conhece o Anakin Padawan O Anakin que foi apresentado de verdade Na animação Clone Wars Sim E o Darth Vader Que a gente sempre respeitou Como um grande vilão Sim Como um grande personagem Que que tem seu momento de redenção Então ninguém está perdido Acho que a grande mensagem do Darth Vader é essa Ninguém está perdido pra sempre E a gente conhece dois Obi-Wans Que é um Obi-Wan Que obedecia a ordem Jedi Que está cegamente Cegamente sim E que achava que estava agindo a favor da galáxia E as suas decisões eram de uma responsabilidade muito grande Sim Então era sempre um peso muito grande sobre esse personagem E a gente conhece um outro Obi-Wan Que é mais sábio Que fala algumas coisas que não faziam sentido E agora a série fez a conexão Sim Então a gente vê um amadurecimento de ligação Entre um Obi-Wan completamente Que perdeu seu chão no episódio 3 E o Obi-Wan é o episódio 4 Que dá tempo ao tempo Eu fico pensando que deve ser triste Você ter uma visão Só tem o lado A e o lado B Sabe? Das coisas De que só existem duas versões de você A versão infantil Que acreditava em tudo E a versão adulta Que é extremamente amargurada Eu fico triste por quem pensa assim E geralmente são essas pessoas Que estão reclamando dessa série Obi-Wan Porque são pessoas que entendem Que toda a trajetória de esperança Luta De desafios que a vida gerou De decepções que a vida trouxe Não existiram São pessoas que só enxergam A sua versão Que acreditava em contos de fadas E a sua versão que já foi muito amargurada E sofrida pela vida E isso é triste Porque até o dia da nossa morte A gente está vivo E todos esses dias valem muito E isso conta muito para o Anakin Um pouquinho antes de vir gravar esse vídeo Eu vi um vídeo no Instagram Que fala assim A palavra criança Ansa é momento Então é o momento de criar E o adulto é adulterado É uma pessoa que foi adulterada E é isso E aí a gente tira o valor da criança Que é o momento de criar E a gente se sente Sente que perdeu isso A vida de adulto Para muitas pessoas É eu perdi Eu não posso mais criar É porque eu estou adulterado Exato Quanto mais você está em redes sociais Mais você vê as pessoas falando Façam terapia Façam terapia E cara Não é para fazer terapia Porque isso vai curar a sua vida Ou curar as suas dores E as suas perdas É para você fazer terapia E entender ali Que você ainda está Em um processo de transformação E você não pode deixar As suas dores lá do início Impactarem o que você está construindo hoje Não é o que você está vivendo Óbvio que você vai estar vivendo hoje As consequências do seu ontem Isso é muito óbvio Mas você ainda pode construir Coisas novas E é sobre isso É sobre você Colocar o foco Naquilo que vai moldar O seu futuro E não o seu presente E uma coisa que eu acho legal É que quando o Anakin Diz para o Obi-Wan Que não foi ele que matou o Anakin Foi ele mesmo Que se matou Ele tira um peso Muito grande Das costas do Obi-Wan Que era um peso Que maltratava ele Diariamente ali A culpa que ele tinha De ter criado Darth Vader E ele é gentil E aí é uma parada que fica na minha cabeça Se as pessoas insistem Que o Darth Vader Era alguém Extremamente inconsequente Que queria só fazer o mal Por que ele gastou o tempo dele Falando aquilo para o Obi-Wan Sabe São essas dualidades No roteiro de Star Wars Que eu acho bonito Ele não é um vilão Para o Obi-Wan Ele é um cara Que tomou uma decisão Diferente Servir a um mestre Diferente Mas isso tem total sentido Porque se você reparar Na cor O Obi-Wan está com o sabre ligado O Anakin também O Darth Vader também Enquanto ele está falando isso O rosto dele está azulado E aí vai ficando arrocheado E aí quando ele fala Eu matei Fui eu que matei Está vermelho E aí você percebe que Existem realmente Duas pessoas E dois sentimentos Duas verdades ali dentro dele E vou te dizer Que me trouxe muito A reflexão do suicídio Porque quando você decide Tirar a própria vida Porque você não aguenta Mais lidar com todas as coisas Que teoricamente Outras pessoas passam também Não é só você Que passa por dificuldades Na vida Todo mundo passa Algumas pessoas enfrentam De uma determinada forma E sobrevivem Outras não Toda essa questão Da saúde mental De você não saber lidar Com os seus demônios internos E você tirar a própria vida Ou você entrar Numa depressão profunda Ou você entrar Numa reclusão Que pode não ser Uma depressão Mas pode ser só Uma reclusão De se fechar para o mundo E se fechar para novas experiências E novas pessoas Isso é você matando Uma parte de você E isso é o Darkseid É o Darkseid Exatamente Então o Darth Vader Para mim ele é E continua sendo Independente De todas as camadas Que esses conteúdos De Star Wars Quiserem mostrar Ele continua sendo Para mim O personagem mais Visceral e real De Star Wars Sabe Ele traz exatamente Essa doença Que é a humanidade Essa doença Que é você lidar Com todos os problemas E todas as mazelas Do sistema Ele é o reflexo De um personagem Que tem o peso Da galáxia De salvar a galáxia Desde criança Desde criança E ele foi levado E treinado Ouvindo isso Ele foi colocado Ali dentro do Conselho Jedi Ouvindo isso Ele foi exigido E é como se ele fosse Monstruosamente poderoso Mas tivesse que se encaixar Numa caixinha Em que pessoas Não tão poderosas Quanto ele cabiam E ele olhava Para essa caixinha E falava Mas eu sou maior Que isso Sabe Como que eu vou Entrar aqui Não Você tem que entrar Você tem que servir Você tem que se dobrar E ele não O outro cara Palpatine É maneiro? Não É ético? Não Mas ele virou Para ele E falou assim Comigo Você vai extrapolar O tamanho Do que você conhece De poder E ele é ambicioso Então ele foi É E tem a parada do ego Porque ele vai suprir Todas as faltas dele Pensando só nele mesmo Ele mesmo Sim É muito essa A jogada Ele vai sendo consumido Pelo egoísmo E pelo egocentrismo Isso E isso é uma coisa Natural do ser humano Gente assim O light side Está longe De ser O ideal Basicão Tipo a gente Eu vou ser Basicão mesmo Vida real Paga boleto O light side Está longe De ser a gente Não mas olha que sensacional O Vader Ele fala isso E aí você percebe Que está se apagando A luz E vindo O dark side Ele não consegue Respirar direito Ele não consegue Se movimentar E o Obi-Wan Não fala O Nanakim morreu Ele fala Ah então Quer dizer que Meu amigo morreu É isso Sim Tipo ele olha Para o Anakin Ele não fala Que o Anakin morreu Não porque o Anakin Não morreu Mas foi esse lado Que era companheiro dele Que estava ali com ele O tempo todo E que decidiu Seguir por caminhos Em que essa amizade Não se sustenta mais E essa Esse é o ponto Que é a grande virada Do Obi-Wan Porque esse é o ponto Que ele realiza Que ele não consegue Controlar mais a realidade Sim Mas ele realiza Que o mundo Dá jeito E vou te dizer Ele não é o salvador Do mundo Sabe Mas o mundo O universo E a galáxia É muito grande Isso explode Alguns pensamentos Dos episódios 4, 5 e 6 Também Porque quando Tirando a Leia Que é um caso a parte Que a gente já fala Quando o Luke Entra nesse universo Muito foi exigido Dele também Ele chega como O filho do Anakin Pra quem sabia E ele chega como Um Jedi Prometido ali De salvar É o Messias Aquele rolê E ele chega E ele não tem conhecimento Sobre a força Ele não tem conexão Nenhuma com o que Existe no universo Ele não tem conhecimento Sobre o conselho Jedi Nada disso O Luke não passa nada Pra ele Nada Ele não conhece nada Mas é muito nessa pegada De a vida dá um jeito A vida dá um jeito E aí ele chega E ele vai ser treinado Por um Yoda Que um Tá quase morrendo É Tipo Finalmente Isso ali dele Dois Tem zero paciência Pro treinamento Gente O Yoda Quando o Anakin Era criança Já não tinha paciência Imagina Entendeu Trezentos anos depois Não vai ter paciência É que é um negócio Você ser o maior inimigo Num treinamento Jedi Sim E aí é por você mesmo Você luta contra As suas emoções Olha que bizarro É E ele conhecendo Um mundo novo Em que ele tem poderes Sabe Não tem como Esse menino Dar certo de cara E é muito louco Assim Porque muito é exigido Do Luke Muito é exigido Desse treinamento dele Do posicionamento dele Das atitudes dele E cara É tão sofrido Quanto As coisas que o Anakin Passou A gente não pode esquecer Quando a Leia E o Obi-Wan Conversam Tipo lá Pro episódio 3 4 Eu não lembro Ele fala né Eu lembro que eu tinha um irmão Eu não lembro do meu pai Da minha mãe E eu fui tirada deles Muito novo Assim Eu vim muito novo E existe isso Na vida real Né Essa galera que entra Em caminhos diferentes De iluminação espiritual Tem criança Que vira pro pai Pra mãe E fala Eu quero ser padre Eu quero ser freira Isso Eu quero servir A Deus E os pais ficam Da onde vem Quero ser um monge Da onde vem isso Sabe Da onde vem essa iluminação Aqui pessoal Aleatória Dessa criança Que eu nunca falei Seja padre É tipo isso Jedi Sabe Tinha criança Que era tirada Realmente desde cedo Porque tinha ali A sua conexão Com a força Quanto mais novo Melhor pra não ter vínculos Emocionados Mudanos né E era treinado Desde cedo É diferente De quando do nada Alguém cata você No meio da rua E fala Ô Tá o prometido Tem força pra caraca Vem ser treinado E a pessoa Tipo Caraca Só queria Um negocinho Que dar nada Só queria ficar pilotando Meu rolê aqui Que que é isso E do nada É enfiado ali Eu acho que é uma série Que ela não vem Pra contar pra você Um capítulo Inesquecível De Star Wars Ou um capítulo Que ninguém imaginava Que tivesse acontecido Ou algo surpreendente Que revele Uma nova face Da saga de Star Wars Ela vem pra abrir Novamente essa discussão E uma nova camada Sobre o que é A força E o que é A conexão Dessas pessoas Desse universo Com essa tal de força E como ela movimenta Completamente A vida de todo mundo ali Eu vi muito Obi-Wan E aí junto um pouquinho Com o que a gente viu Da Riva né Sabe quando você Tá na escola E aí tem um professor E não precisa estar na escola Mas tipo Na escola Tem professores Que estão cansados Do sistema Sim E que eles não conseguem Desenvolver O sonho deles De passar informações E passar conhecimento De educar pessoas Eles perdem esse encanto Eles perdem o brilho A Riva Ela vai atrás do Luke Ela encontra o Luke Coitado do tio Owen E nossa Sim Aliás belíssima cena E da Beru Também E eles atacando Tipo com tudo Eles tem Tacando caixa O vaso Tudo na frente É o foro sopro do Vai tudo Vai tudo Muito forte E a Riva Ela tá desesperada Porque ela tá machucada Ela não conseguiu cumprir A missão de vingança Da vida dela E aí agora Ela quer se vingar Matando o filho do Vader Sim Ela se ligou Ela sabe a verdade E aí ela pega O filho do Vader E o Luke E não consegue Porque ela vê Que ela se tornou Exatamente O que ela temia O Vader Sim Ela se vê no lugar De matando criança O seu pior pesadelo E não é isso Que você quer fazer E olha que sensacional E isso é vingança É E isso é Darkseid É E ela não queria Isso pra ela E aí Vem o lado da luz Porque quando você vê Que não é aquele caminho Que você quer seguir Ela queria se vingar dele E ela utilizou O lado do sobrevimento Não é como se Sei lá O Jesus Cristo Jedi Fosse descer dos céus Botar a mão na cabeça dela E falar Agora você é uma santa Não É O lado da luz É você ser humano É Só É você ter empatia Só E olha que sensacional Porque a gente estava Vinculando A ansiedade A depressão A suicídio Sim No momento que ela Se viu Como Darth Vader Matando criancinhas Ela só realizou Que ela não queria mais E o Obi-Wan Fala isso pra ela Você agora decidiu Seguir outro caminho É muito O mestre Jedi Porque se a gente pegar Ele é bonitinho Ele fala tipo É só você escolher E aí pega o Obi-Wan No primeiro episódio Que negou aquele Jedi E o Jedi morreu por causa disso O Obi-Wan Ele falou Ele é aqui Esse professor da escola Que independente Do deserto Do sistema Do império Ele tá ali Ele tá passando O conhecimento dele Pra frente Mas é tipo A escolha da pessoa Ele não vai disforçar isso Não Mas é bonito No próprio embate dele Com o Anakin Acontece isso A partir do momento Que o Anakin Fala Cara Eu desisti de mim Não adianta você insistir Exato Você entende Que não adianta você Querer que eu viva Se eu não quero viver Ele respeito Ele respeita Ele fala Tá Então tá bom É uma pena Que meu amigo Tenha morrido É E ele sai E ele vai sofrer a vida inteira Pela perda do melhor amigo dele Familiar realmente Ele tem intimidades assim De relações de muitos anos Com o Anakin Desde que ele era criança Ele ama o Anakin Então eu acho que ele não vai mais Eu acho que a aparição do Qui-Gon É exatamente por isso Pra ele esperar Quero falar da aparição do Qui-Gon Todo mundo espera Todo mundo esperou Desde o primeiro episódio É Desde o primeiro episódio Por ele aparecer O Obi-Wan pediu por ele Em vários momentos Ao longo da história E é engraçado Que quando ele termina Ele falou assim Nossa você demorou a vir Ele falou Não Eu sempre estive aqui É porque você não conseguia me ver Exato Você não queria me ver Você não queria me ver Exatamente Eu acho que É muito aquela pessoa assim E eu vou fazer várias analogias Porque pra mim Star Wars é isso É um grande conto de analogias A galera que precisa Sei lá De um emprego Ou resolver uma situação financeira E reza todo dia Por isso E não consegue E fala Poxa Todo dia eu rezo Todo dia eu oro E as coisas não acontecem na minha vida As coisas não mudam na minha vida Jesus Cristo Deus Alá Tanto faz A entidade que você reza Não vai descer De onde estiver Pra magicamente resolver a sua vida Ou apontar o caminho Que você tem que andar O Kuaibon não faria isso Pelo Obi-Wan Todas as vezes que ele falou Por favor mestre Eu preciso de ajuda Eu preciso de uma luz Esse momento tá difícil Aparece pra mim Eu preciso que você venha E me ajude A escolher qual é o caminho Direito ou esquerda Não Seus mestres Seus guias espirituais Não vão fazer isso por você Você tem que levantar a sua bundinha Da cadeira Que você está sentada E arriscar Porque a vida é isso É tomar decisões É seguir por caminhos Que são corretos É ter empatia É fazer o bem Não esperando que alguém faça por você Mas porque é o correto fazer o bem Ainda mais nesse momento Tá todo mundo sentindo O resultado de dois anos e meio De pandemia Sim E tem muita gente desesperada Tem muita gente triste Tem muita gente sem esperança Tem muita gente tipo Com uma carga negativa Emocional Emocional Muito pesada Mas a gente ainda tá vivo Sim E a gente tá continuando E a gente tá tentando Eu acho que essas partes do Obi-Wan São muito interessantes Porque ele fala Tipo Tá agora eu tô precisando muito E não aparece Aí ele fica pior Aí ele Nossa agora tá difícil Mas por favor Aí tem um Nesse episódio Quando ele sabe Que vai enfrentar o Darth Vader Que ele tá sentado Assim como olhando Sabe de luz Ele não pede pelo resto Não Ele vai Ele vai E aí O Darth Vader olha pra ele E fala assim Você resgatou a sua força Né Ele reconhece Tipo Sim Oba Agora tem um negócio diferente Existiu uma caralho Você tá fazendo algo Algo por você mesmo Exato E é muito bonito isso E é uma lição muito valiosa Sim Eu entendo De coração As pessoas que olham Pra Obi-Wan Kenobi Essa série do Disney Plus Que tem só seis episódios E que trouxe ali Personagens icônicos da saga E atores que foram machucados Pelo fandom De diversas formas Olha pra isso Pra essa obra E fala Não me acrescentou nada O CGI tá ruim A atuação tá ruim Eu não gostei dessa história Eu não gostei dessa Eu não gostei da Leia Seus pensamentos São mundanos Se você pensou assim E tá tudo bem Ser mundano Mas não exija Que todo mundo Seja assim Porque tem gente Que quer ver mais E que vê além Que vê além Que se surpreende Com o básico Sim Porque a mensagem Pra aquela pessoa É preciosa demais E tanto faz Se você não é assim Não existe certo ou errado Em ponto de vista Existe O seu momento Da sua vida De desenvolver Aquele ponto de vista Talvez lá na frente Você veja de um jeito diferente Talvez lá na frente Quem viu agora Com os olhos Extremamente iluminados E felizes Lá na frente Também veja diferente Não existe certo ou errado Existe a sua experiência E como essa mensagem Tá chegando pra você Vamos falar da menina Leia Que é perfeita É um negócio assim É fora do comum É surreal É fora do comum É surreal Tudo que ela entregou de Leia O olhar Os trejeitos Os movimentos As atitudes Ela na nave Gogo falando Eu vou me sacrificar Pelas pessoas E tal Ela falando Não Sim E aí ela sai andando E tanto faz É a Leia É a Leia É a Leia E como ela A frasezinha no final Pro pai Sabe De falar assim Se eu vou liderar um dia A gente precisa mudar Umas coisinhas aqui E ele fala Tudo bem Vamos mudar essas coisas juntos E como isso é precioso Pra uma criança Sabe Como é precioso Você tratar crianças Como seres pensantes Que tem Uma ideologia E uma missão própria É Independente da idade E a cena dela arrumando a roupinha Ah gente Botando Arrumando o cabelinho Eu não tenho condições Com essa criança Ela é muito perfeita Muito Disney Você tem que pegar essa menina E fazer um monte de coisa com ela Isso Qualquer coisa Qualquer coisa As aventuras de Leia Pela criança Live action de Mini Mickey Tá com essa garota de rato Que a gente tá acreditando Tá tudo bem Cara Sério Que atriz Pra sempre Eu quero que ela seja Leia Pra sempre Pra sempre Quantas vezes Eu acho que é até prejudicial Pra atriz Porque aí ela fica limitada O público limita Inclusive Ela é muito perfeita Eu quero recomendar Re-recomendar Bird Box Que é o filme da Netflix Que tem a Sandra Bullock Ela faz a filha da Sandra Bullock E ela Bem mais nova Do que agora Tipo Ela já é Negocinha Isso Ela é mais negocinha Era me negocinha Perfeita Ela já era Ela nunca errou Essa menina nasceu E quando ela nasceu Todo mundo falou Ela nunca errou A cerejinha da perfeição Ouviu ela falar Conheci teu pai Conheci tua mãe Tu é isso, isso, isso Da tua mãe Tu é isso, isso, isso Do teu pai Eu chorei que nem bebê E ela coloca a mão nele E fala assim Tá tudo bem Não, ele fala Eu poderia até te falar mais Mas Aí ela Tá tudo bem Porque ela olha pros pais ali Ela tem Dois exemplos incríveis Ali do lado dela E que respeitam ela Sabe No momento que a mãe Fala assim Isso é um codre Aí ela Uhum Fala Gostei Tipo, isso é incrível Isso é incrível É você respeitar Que o seu filho Tem voz É E tem gosto E são dois pais inteligentes Que sabem pelo que a galáxia Galáxia tá passando Sabem os riscos Que ela vai tomar Porque é inevitável Sim, é inevitável Ela é filha do Darth Vader É isso, gente É inevitável Sim Ela foi filha da Padme Então assim Naturalmente Essa menina Vai dar ruim Vai conquistar a galáxia Sim, sim Então assim Eu tenho que preparar ela pra tudo E a sequência De você ter a conversa Do Obi-Wan com ela Depois o Obi-Wan Vai até Tatooine E tem uma conversa Com o Luke também É É tudo muito confortável Assim pra gente Que já sabe Como que essa história Vai se desenvolver E me traz muito Ao invés de eu ir Para os episódios 4, 5 e 6 Como foco Eu vou para os episódios 7, 8 e 9 Porque lá na velhice Quando o Luke E Leia Se reconectam Depois de passar Tudo que eles passaram Nos episódios 4, 5 e 6 Depois de De todas as pessoas Que eles perderam A Leia perdeu muita gente Ela sente Cada pessoa Que cai Da galáxia Que estava do lado dela Lutando pela Pela Nova República Ela sente Tipo É uma perda Eu fiz um post Lá no Instagram Inclusive se você Não segue a gente No Instagram Por favor siga Coxinha Nerd Eu vou deixar o link Do nosso Instagram Aqui no primeiro Comentário fixado Assim como o link Da playlist de Star Wars Que você encontra Todos os conteúdos Que a gente já criou Das séries E dos filmes De Star Wars também E aí nesse post Eu finalizei ele Com uma Aspas Da Leia Que pra mim É de longe Assim Representante máxima Do que o Anakim Representa no meu coração A Leia é A consequência De um grande Anakim Com uma grande Padme Realmente como O Obi-Wan falou Ela falou assim Abre aspas A esperança É como o sol Se você apenas Acredita quando vê Você nunca vai Sobreviver à noite E isso guiou A vida da Leia Ela sabia Que ela tinha tido Dois pais Extremamente importantes Como o Obi-Wan contou E ela não precisou Conhecer essas pessoas E conviver com essas pessoas Ela acreditava Na semente Que deu a vida a ela E ela continuou Essa semente Ela tinha consciência Do que veio pra ela Dessas duas pessoas Quando ela vai ali Pra aquele lugar Onde ela vai se tornar Uma rainha Uma princesa Seja lá O que ela está sendo Treinada pra ser Uma líder Independente do título Ela tem duas pessoas Ali também Que alimentam ela De muita informação E conhecimento Sim E ela sabe aproveitar isso Sempre com o objetivo De viver e liderar Num lugar em que as pessoas Tenham direitos E lugares Ela criança Viu o que eram os rebeldes O que era ser fugitivo E atacado E não ter um lugar Pra dizer que era seu Então ela vive a vida inteira Em busca de um ideal Que ela não conheceu Desde criança A frase dela Sobre o sol E a luz E a esperança E a esperança Não pode se apagar A primeira frase dela No episódio 4 É Obi-Wan Você é minha última esperança E ela se apega àquilo E ela acredita naquilo E E ela morre acreditando nisso O Obi-Wan Hoje Soterrado pelas pedras Ele sabia Que ele precisava Ir além E aí ele utiliza a força A força é a esperança É Ela é a sua conexão Com a sua existência E com tudo aquilo Que você acredita na vida A gente vê a Leia Falando até o episódio Até o último episódio Lá A última participação dela Em que ela fala No episódio 8 Falam pra ela assim Que a força esteja com você Aí ela fala É Eu já falei muito isso Nesse episódio A gente vê Talvez a primeira vez Que ela ouviu Do Obi-Wan Que a força esteja com você E aí ela interpretou Como uma esperança Sim E ela teve essa força Até o fim Isso que é muito bonito Assim E quando você olha Pro Luke Que foi o grande Protagonista Dos episódios 4, 5, 6 E que nos episódios 7, 8, 9 Estava em reclusão Porque ele se decepcionou Com a doutrina Que ensinaram pra ele Você vê o quão parecido Com o Anakin Ele é O quão desistente Ele é Quando vê dificuldades Em seu caminho E a Padme Quando morreu A última coisa Que ela falou Pro Obi-Wan Foi que o Anakin Ainda existia Que a luz Ainda estava Dentro dele Ela morreu Com esperança No homem Que ela amava Nossa É muito legal Isso, cara Então assim É o tempo todo A gente recebendo O quanto que Esses personagens Eles foram importantes Na vida uns dos outros Eles influenciaram As vidas uns dos outros E o porquê Que essa história existe Porquê Que essa dualidade existe Porquê Que o bem E o mal Precisam definir Quem nós somos E que todas as coisas Se esse caminho aqui É muito mais Verdadeiro e humano Todas as coisas ruins Da galáquia Sempre existiram Para resgatar a esperança Sim Nossa, cara Coético Ele defende o Light Side Cegamente A vida inteira E o Anakin De acordo com ele mesmo E todo mundo Escolheu o Dark Side Isso que Star Wars Conta pra gente Ele foi pra esse Dark Side O Luke Ele foi pro Light Side E aí ele Tentou educar O sobrinho dele De alguma forma E esse sobrinho Escolheu o Dark Side E aí ele se sentiu Pessoalmente ofendido E desde então A vida ficou amarga Pra ele E aí ele ficou Naquela zona cinzenta De não saber Pra que que ele servia É muito isso Ele ficou tipo No mundo Flutuando Falando Pra que que eu tô aqui Pra que que eu sirvo A Leia Não tem lado definido Ninguém conversa Falando E aí você é Dark Side Ou Light Side Ela é uma guerreira Ponto E a partir do momento Que ela é guerreira Ela entende Que pessoas morrem Que baixas acontecem Numa guerra Que pessoas tem que morrer Para a guerra existir Que os rebeldes Vão padecer Em busca da liberdade Exato Ela tem consciência Do que é a vida Ela não precisa escolher Light Side Dark Side Nossa que personagem Ela é muito complexa E ela é incrível Desde criancinha Gente assim De coração De novo A gente entende Quem não gostou De Obi-Wan E esse vídeo Não é uma ode De convencimento Pra você amar Obi-Wan Kenobi Ela é apenas Um pedido Tudo que a gente faz Aqui nesse canal De todos os conteúdos Um pedido Pra que você respeite Os outros E entenda Que nem tudo Que você ama Os outros vão amar E nem tudo Que você odeia Vai receber um eco Também de todo mundo No final O mundo dá um jeito É isso Tem conteúdo Pra todo mundo E a gente tem que Dar play naquilo Que a gente ama Gosta E quer ver Exato É isso Disney Mãe de mais Mãe de sempre Eu quero o Riva Numa série da sopa Porque ela vai estar Do lado da resistência Sim É isso gente Nossa senhora Vocês vão ter que Encolher a Riva sim Maravilhosa Em agosto tem Andor A série aí do Diego Luna Que vai trazer Esse lado mais rebelde Da história A gente vai ver mais Pipipi Pipipi Muita lutinha Muita briguinha Muita espionagem Star Wars É Briguinha Tá vindo aí A briguinha Pra todo mundo É isso Vamos continuar aí Cobrindo Miss Marvel Domingo agora Dia 26 de junho Estreia Westworld Na HBO Max E a gente vai ter Cobertura semanal Com lives Pós episódios Esperamos todos vocês Aqui acompanhando tudo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com os seus amigos Comente Enfim Interaja com a gente Ah manda no Whatsapp Sempre tem um grupo Do Whatsapp De pessoas que assistem Star Wars Manda nosso vídeo Lá Olá povo do Whatsapp Beijo pra vocês E segue a gente no Instagram Tá aqui no primeiro Comentário fixado Boa Beijos E que a força Esteja com vocês Tchau Tchau